Epá, então mas se não fosse assim, como é que nós conseguiríamos ter a força, como é que nós implementávamos o sistema? O sistema era inesquecível sem ela. E eu também não consigo ter a melhor resposta para lhe dar. A questão é, tenho a certeza absoluta de que eu não elegi nenhuma disciplina de voto quando fui votar. Legenda por Sônia Ruberti